Olá, Fabrício Vanessa aqui, tudo certo? Hoje eu vou começar aqui um, vamos dizer assim, um estudo, mas não um estudo capítulo a capítulo, mas algumas pílulas de ensinamento do Joseph Murphy, aqui nesses vídeos, nesses primeiros, mais especificamente no livro O Poder do Subconsciente. Posso fazer isso com outros vídeos também, com outros livros também, tá? Pra quem já acompanha aqui o canal há mais tempo, sabe que esse foi o primeiro livro, assim, que despertou, que eu entendi que tudo começava na mente, que o resultado que eu não tinha na época era por problemas mentais, vamos dizer assim. Então, eu tenho um carinho bem especial pra esse livro, tem, inclusive, foi o primeiro conteúdo aqui do canal, né? Uma leitura completa. A intenção aqui agora é pegar pequenos trechos, a gente conversar sobre pequenos trechos aqui. Antes de falar aqui com você sobre o primeiro trecho, é importante você saber o seguinte, qual que é a ideia aqui do livro O Poder do Subconsciente? Como eu tô dizendo, foi a transformação que eu tive, uma mudança mental, uma reprogramação mental. Esse é o objetivo, né, desse livro. E existe uma forma que eu considero a mais simples, rápida e é praticamente automática de você reprogramar sua mente e, por exemplo, né, vencer procrastinação, aumentar autoconfiança, mudar o que você pensa sobre dinheiro e, consequentemente, seus resultados financeiros. Tem um link aqui abaixo que explica isso em detalhes. Qual forma é essa? Beleza? Então, se isso faz sentido pra você, clica aí pra você ver. Como que vai funcionar essas conversas aqui? Eu vou ler aqui um trecho e a gente vai conversando em cima desse trecho. Basicamente assim. O que eu separei aqui pra gente começar, né, é realmente o princípio de tudo, né? É explicando, ah, sobre o poder do subconsciente, o que que é isso, né? Então, tem um trecho aqui, se você tiver o livro, você pode acompanhar, na página 18, que diz assim, olha. O maior segredo de todos os tempos. Suponhamos que alguém lhe perguntasse qual o maior segredo de todos os tempos. O que você responderia? A energia atômica? As viagens interplanetárias? Os buracos negros? Não, não é nenhum deles. Nesse caso, qual é? Onde encontrá-lo? De modo que ele possa ser compreendido e posto em prática? A resposta é extraordinariamente simples. Esse segredo é o poder maravilhoso e milagroso que existe em sua mente subconsciente. Ele é também o último local onde o poder seria procurado. E por esse motivo, só poucos o descobrem, né? Então, realmente assim, quando você fala em, ah, pensa em algo poderoso, né? Ele falou aqui, bomba atômica. E só um detalhe, tá? Se você não sabe esse livro, ele é da década de 60, 1960. Então, se fosse falar hoje em dia, né? Qual seria o maior segredo? Ah, é a internet. Ah, é o celular, né? Coisa muito avançada que nessa época aqui nem existia. Mas, como diz, é o poder do subconsciente, mas como está dentro, nem sempre, né? A gente procura ou tem noção que esse poder existe. Aí aqui já começa a explicação sobre esse poder, olha. Logo que aprender a entrar em contato com o poder oculto do subconsciente e liberá-lo, você poderá trazer para a sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria. Então, aqui já começa uma coisa, né? Eu lembro quando eu comecei a ler esse livro. Pô, não parece aquela ideia, aquelas ideias de fórmula mágica, né? Aquela coisa, você fala, ah, pô, como assim? Então, isso aqui é a solução dos problemas. Porque é praticamente tudo, né? Poder, riqueza, saúde, felicidade e alegria. Vamos continuar aqui, olha. Não será necessário adquirir esse poder, você o possui, mas vai ter que aprender a usá-lo. Terá que compreendê-lo antes de poder aplicá-lo em todas as esferas da vida. Se seguir as técnicas e os processos simples explicados nesse livro, poderá obter o conhecimento e a compreensão necessários. Inspirado por uma nova luz, terá como gerar a força que lhe permitirá materializar tudo aquilo que anseia e transformar seus sonhos em realidade. Resolva agora tornar a sua vida mais fecunda, mais diversificada, mais rica, mais nobre do que em qualquer outro momento. Aí, aqui especifica mais, né? Beleza. Que tipo de coisa que eu encontro na mente subconsciente? No subconsciente você encontra imensa sabedoria, poder infinito, um suprimento incalculável de tudo o que necessita. E tudo isso está à espera do momento em que o descubra, desenvolva e lhe dê expressão. Se começar agora a reconhecer as potencialidades da sua mente mais profunda, elas se materializarão no mundo exterior. Se abrir sua mente e tornar-se receptivo à inteligência infinita, que reside na mente subconsciente, poderá lhe revelar tudo o que precisa saber em qualquer momento do tempo e ponto no espaço. Poderá receber novos pensamentos e ideias, trazer à luz novas invenções, fazer novas descobertas, criar novas obras de arte. A inteligência infinita existe no subconsciente, que existe, né? No poder do subconsciente, poderá lhe dar acesso a novas e maravilhosas formas de conhecimento. Deixe que ela se revele a você e ela abrirá caminho para a manifestação perfeita e lugar autêntico em sua vida. Graças à sabedoria da mente subconsciente, você poderá atrair o companheiro ideal, o sócio ou colega certo no negócio. Ela poderá lhe mostrar como conseguir todo o dinheiro que necessita e lhe dar meios financeiros para ser, fazer, ir e vir como o seu coração deseja. Então, estou um pouco gripado e não repare. Qual que é a questão aqui principal, né? O princípio aqui de tudo para a gente começar essa conversa aqui sobre esse livro, né? Como eu disse, a ideia aqui agora, nesse sentido, vai ser trazer os pontos mais interessantes aqui. É você entender esse poder que existe, que pode causar tudo isso aqui. Agora, aqui na página 14, dá uma explicação até mais simples, né? Do que realmente é esse poder. Quando fala assim, ah, poder do subconsciente, poder da mente... Tá. Olha só o que diz aqui na página 14, olha. Tem um subtítulo assim. No que é que você acredita? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo que você acredita que traz resposta à prece. Orações são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem ou pensamento que se forma na mente da pessoa. Essa lei da crença é o princípio operacional secreto de todas as religiões do mundo e a razão oculta de sua verdade psicológica. Olha só. Budistas, cristãos, muçulmanos e judeus podem, sem exceção, obter respostas às suas orações a respeito de diferenças enormes às crenças que professam. Como assim? A resposta é que não importa. Credos, religiões, afiliações, rituais, cerimônias, fórmulas, liturgia, encantamento, sacrifício ou oferenda particular. Mas apenas e exclusivamente a crença ou a aceitação e a receptividade mental àquilo pelo qual oram. Aí um resumo assim, olha. A lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento. Assim como a pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado de sua mente, corpo e circunstâncias. Uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão daquilo que você faz e porque faz, vai ajudá-la a produzir a corporificação subconsciente de todas as coisas boas da vida. Basicamente a resposta à prece é a realização do desejo de seu coração. O que isso aqui diz? Quando fala poder do subconsciente, falou que olha, é a lei da crença ou a lei do que você acredita. Fala poder do subconsciente, não é nada místico, esotérico, uma coisa fora. Não, é o poder do que você acredita. Nos próximos vídeos a gente vai ver vários outros exemplos aqui. Mas o que cada vídeo vai ter um objetivo específico? Qual que é o objetivo desse vídeo? Você entender que existe sim um poder que pode transformar a sua vida financeira, amorosa, saúde e tudo mais. Estado de espírito e tudo mais. E que basicamente esse poder vem do que você acredita. Ou seja, se você tem problema em alguma dessas áreas, é por causa do que você acredita sobre cada uma dessas áreas. Se existe um problema financeiro, é pelo que você acredita sobre dinheiro, o que você pensa sobre dinheiro. Se existe um problema de saúde, por mais que possa parecer estranho isso, é por algum pensamento, alguma crença anterior. Se existe problemas emocionais, de exemplo, ansiedade excessiva, coisas do tipo, aí é óbvio, é coisas que estão aí no seu pensamento. Então, para a gente iniciar isso aqui, entenda que existe um poder, que é o poder do subconsciente, que nada mais é que manifestar na sua vida aquilo que está aqui. Esse é o maior poder. Mudando o seu pensamento, você muda a sua vida. Basicamente isso. No próximo vídeo a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre isso. Lembrando, como reprogramar a sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática. Tem um link aqui na descrição, clica aqui para saber mais. Fez sentido aqui essa conversa? Se você gostou desse vídeo, dá aqui um like. Se fez sentido, deixa aqui o seu comentário abaixo também. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.